Jason Es lo único que quiero Y si quieres luego te vas No hablar, no lo esperas Y al final que te lo escuchas No lo esperas, no lo esperas Todo lo que importa Que tú estés No quiero estar solo tú y yo Es lo de poquita a poco Se hace corto Ven que muero si no estás Es lo único que quiero Y si quieres luego te vas No hablar, no lo esperas Y al final que tú eres tú Solo esperar, solo esperar Todo lo que importa Que tú estés No quiero estar solo tú y yo Es lo de poquita a poco Se hace corto Ven que muero si no estás Vamos allá Vamos allá Não quero estar só você e eu E o mesmo de mim, de um pouco Por seu amor, ven que moro se não está Eu quero com você um momento E o mesmo de mim, de um pouco E o mesmo de mim, de um pouco Eu quero com você um momento Eu quero com você Eu quero com você um momento